O Pequeno Príncipe é uma das obras mais importantes da literatura universal, com milhões de cópias vendidas e traduzidas para mais de 170 idiomas, além de inúmeras adaptações para o teatro e cinema, é uma referência da cultura popular que conquistou o coração dos leitores, não só aqui no Brasil, mas também em muitos países. No ano de 74, foi lançado o filme Contando a História do Pequeno Príncipe. O filme ainda continua encantando gerações. Um menino cai da terra vindo de outro planeta. Trata-se de um pequeno príncipe que vaga pelo deserto do Saara até encontrar um piloto que acaba de sofrer um acidente com seu avião. O piloto quase não acredita encontrar um menino no deserto. Os dois desenvolvem uma grande amizade nutrida por histórias fantasiosas e muitas mensagens e companheirismo. O Pequeno Príncipe é um clássico da literatura mundial, escrito pelo aviador e escritor francês Antoine Exupery. Narrado em primeira pessoa, o livro conta a história de um piloto que encontra o Pequeno Príncipe, um menino vindo de um asteroide distante após sofrer um acidente no deserto. O livro aborda temas como amor, amizade, responsabilidade e a busca pela verdadeira essência das coisas. Através de suas metáforas e alegorias, o Pequeno Príncipe continua a encantar leitores de todas as idades. Infelizmente, o autor do livro, Antoine Exupery, por ironia do destino, assim como seu personagem, o Pequeno Príncipe, ele teve o mesmo triste fim. Antoine morreu em 1944, com apenas 44 anos. Assim como seu personagem, o Pequeno Príncipe, seu corpo nunca foi encontrado. Embora no filme, quando o piloto consegue consertar o avião, indo embora, ele ouve risos do Pequeno Príncipe. É este o vídeo de hoje, a incrível história de Antoine Exupery, autor do Pequeno Príncipe. Deixe aí nos comentários, você conhece a história do Pequeno Príncipe? Você já ouviu falar neste livro? Deixe aí nos comentários, eu quero saber. Obrigado por se inscrever no canal e ativar o sininho, pegue seu cafezinho e vamos para a história. Antoine Exupery nasceu no ano de 1900. Foi um escritor, ilustrador e piloto francês. É autor de um clássico da literatura universal. O Pequeno Príncipe é escrito em 1943, um ano antes de sua morte. Entre suas diversas frases famosas estão Só se vê bem com o coração. O essencial é invisível para os olhos. E tu te tornas eternamente responsável por aquilo que cativas. Antoine Exupery nasceu na França em 29 de junho de 1900. Era o terceiro filho do conde Sainte Exupery e da condessa Marie Van Solleber, descendente de família aristocrática empobrecida. No ano de 1921, ele ingressou no serviço militar no regimento de aviação de Estramburgo, após ter sido reprovado para a escola naval. No ano de 1922, obteve licença de piloto e o grau de subintendente da reserva. No ano de 1926, foi admitido como piloto. Nesta época, publicou seu primeiro livro, O Aviador. Na década de 30, ele trabalhou como piloto de provas para Air France e Repórter do Paris. No ano de 1931, publicou Voo Noturno, no qual exaltou os primeiros pilotos comerciais que enfrentavam a morte no cumprimento do dever. Registrou suas próprias aventuras também em Terra dos Homens, de 1939. Com a invasão dos nazistas na França, Antônio Exupery fugiu para os Estados Unidos. Nesse período, escreveu o cartão refém de 1943. Incentivado por editores americanos que viram sua habilidade como desenhista amador, começou a fazer uma obra para crianças. Até ali, seus livros falavam de sua paixão profissional pela aviação. No ano de 1943, ele escreveu o livro que se tornou sua obra mais importante, O Pequeno Príncipe, uma fábula infantil para adultos, cuja obra é rica em simbolismo, com personagens como a serpente, a rosa, o adulto solitário e a raposa. O Pequeno Príncipe, o personagem principal do livro, vive sozinho num planeta pequeno, onde existe três vulcões, dois ativos e um já extinto. O outro personagem representativo é a rosa, cujo orgulho levou o Pequeno Príncipe a uma viagem pela Terra. Na viagem, ele encontrou outros personagens que o levaram a desvendar o sentido da vida. A obra foi traduzida em quase todo mundo. Antônio Exupery foi casado com a escritora Consuelo Sainte Exupery, entre 1931 e 1944, até sua morte. Os dois se conheceram em Buenos Aires e logo ela foi pedida em casamento. A rosa do Pequeno Príncipe foi inspirada em sua esposa. Em 1943, Antônio Exupery voltou para a Força Aérea, no norte da África. Infelizmente, ele morreu em um acidente de avião durante uma missão de reconhecimento no dia 31 de julho de 1944, abatido por um caça-alemão. Tal como o Pequeno Príncipe, no final do livro, Exupery parece ter apenas desaparecido da Terra, pois seu corpo nunca foi encontrado. Em 2004, foram recolhidos os destroços do avião que ele pilotava a poucos quilômetros da costa de Marsella, na França. Como Exupery morreu sem deixar filhos, os direitos autorais de suas obras foram destinados a seus quatro sobrinhos, filhos de sua irmã mais nova. Há décadas que a morte de Antônio Exupery permanecia um mistério. O corpo nunca chegou a ser reencontrado e, naturalmente, deixou no coração dos seus admiradores uma incerteza e esperança que levou décadas a desvendar-se. Foi um segredo guardado durante 64 anos. Horst Riebert, piloto alemão, admitiu aos 88 anos ter abatido Antônio Exupery ao largo de Marsella durante a Segunda Guerra Mundial. Se a vida é tantas vezes desgraçadamente irônica, este é um desses casos, pois o piloto, que diz ter abatido o avião de Antônio Exupery, confessou que desejou mil vezes não o ter matado, já que era um admirador seu. Na nossa juventude, todos lemos e adorávamos os seus livros. A sua obra despertou a vocação de voar em muitos de nós. Se eu soubesse quem era que estava pilotando aquele avião, jamais teria disparado. O alemão que matou o autor do Pequeno Príncipe viveu o resto de sua vida cheio de remorsos. Horst Riebert faleceu em 2013, aos 88 anos de idade. O verdadeiro amor nunca se desgasta. Quanto mais se dar, mais se tem. Amar não é olhar um para o outro, é olhar juntos na mesma direção. Tu te tornas eternamente responsável por aquilo que cativas. Os homens compram tudo pronto nas lojas, mas como não há lojas de amigos, os homens não têm amigos. O verdadeiro homem mede a sua força quando se desfronta com o obstáculo. No mundo que se faz deserto, temos sede de encontrar um amigo. Este foi o vídeo de hoje, a história de Antônio Zuperi, autor do Pequeno Príncipe. Deixe aí nos comentários, não esqueça, você conhece essa obra-prima, o Pequeno Príncipe? Deixe aí nos comentários, eu quero saber. Obrigado por se inscrever no canal e ativar o sininho. Você já sabe, estou indo embora, mas eu voltarei! Transcrição e Legendas Pedro Negri